Quem tá feliz, levanta a mão pra cima E vamos cantar mais uma que é essa que eu tenho certeza que vocês conhecem Vai lá Jesus Vamos comigo? Aleluia Povo animado em São Luís, hein? Povo caloroso demais em São Luís, hein? Mãozinha pra cima E vamos declarar junto comigo Entrega tudo e confia Estou trabalhando noite e dia Receba Dentro do seu quarto, joelhos dobrados Temos um segredo Com perseverança, guarde a sua fé Combata os teus medos No quarto de guerra, só eu e você Misaías Oliveira Você vai falando, eu vou escutando Você fica calado, eu começo a falar Você vai chorando, eu vou enxugando Todo o seu pranto pra você se acalmar Bem baixinho eu vou falando em seu ouvido Cada detalhe vai descendo ao coração Eu continuo sussurrando bem baixinho Confia em mim Sou teu Deus, eu estou na direção Levanta a mão pro céu, canta comigo aí E vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechada E vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer E vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechada Os joelhos do braço confiam em ti Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer A tua presença me traz paz Segurança pra seguir um pouco mais Quem tá feliz com Jesus, levanta a mão pro céu Faz barulho Isso é São Luís, meu filho Aleluia E vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechada Confiando em ti Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer E vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechada Os joelhos Confio em ti Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer Quem tá feliz com ele Levanta a mão e faz barulho Um beijo pra vocês de São Luís Glória Que Deus abençoe vocês, o cheiro Tchau gente E vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechada Os joelhos do braço confiam em ti Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer